Moisés está de volta, Moisés vai ficar frente a frente com Rancés. Ana irá sair do palácio, definitivamente. Veja o que vai acontecer essa semana em Os Dez Mandamentos. Resumo Os Dez Mandamentos entre 13 de março a 18 de março. Segunda-feira, 13 de março. Karen diz para Safira que ela tem jeito para trabalhar na casa de Senete, mas a novata fala que prefere fugir a virar prostituta. Karen, no entanto, fala que Amoz é um homem perigoso e que é capaz de tudo para proteger seu investimento. Apuqui fala para Jairo que a irmã dele está muito doente e Euseias ouve a conversa, ficando preocupado. Eliseba e Inês se mostram preocupadas com a reação de Apuqui e Rancés ao saber da volta de Moisés e Arão ao Egito. Cínica, Nefertari diz a Thais que, se é da vontade de Ana, a dama pode deixar o palácio. Shibali não esconde a tristeza ao saber que Ana deixará o palácio. Bezalel vai até a casa de Abigail e pede abrigo deixando a tia e Deborah felizes com a decisão do rapaz. Thais diz para Ana, que quer que ela volte a trabalhar para ela deixando a moça contente. Nefertari comemora a saída de Ana do palácio. Zeloféade conta a Bezalel, que Moisés voltou para libertar os hebreus e deixa o rapaz radiante. Os hebreus se reúnem, para ouvir as palavras de Moisés a Arão, que se colocam diante do povo. Arão conta aos hebreus sobre a sarça ardente e muitos ficam desconfiados, entre eles. Korá, Datã e Abirão. Outros hebreus, no entanto, ficam maravilhados com as palavras dos irmãos. Para provar que diz a verdade, Moisés joga seu cajado no chão, que se transforma em serpente, deixando todos maravilhados. O povo fica abismado com o sinal de Deus. Moisés vai até a cobra e a pega pela cauda, e a serpente novamente se transforma em cajado. Todos ficam maravilhados, com exceção de Korá e Abirão. Terça-feira, 14 de março. Para provar que é o libertador dos escravos, Moisés leva uma de suas mãos ao peito, e ao tirá-la, está com lepra. O povo se assusta e Moisés coloca a mão novamente em seu peito, e a mão retorna sadia. Nadabe e Abirão vão até o Nilo pegar água para mais, uma prova sobre a veracidade das palavras de Moisés. Uri não consegue esconder a frustração por Bezalel deixar a família e o palácio. Ana confessa para Judite, que não se deitou com Rancés por amor a Oseias. Judite aconselha a filha a ficar longe do hebreu, caso contrário Apuqui irá matá-lo. Nadabe entrega o jarro de água do Nilo para Moisés, que despeja na terra, e a água, se transforma em sangue. Os hebreus começam a dizer palavras de louvor a Deus, e agradecer por ter enviado-o. Libertador. Todos voltam para suas casas, e comentam sobre os milagres que presenciaram. Corá se mostra resistente aos ideais de Moisés, e diz que o faraó ficará furioso ao... Descobrir as intenções de Moisés. Karen se recusa a dançar na casa de Senete e Amoz a ameaça. Moisés diz para Joquebede e Miriam, que não será fácil convencer Rancés a libertar os... Escravos. Oseias se mostra preocupado com a saúde de Ana. Contrariada, Safira dança no palco da casa de Senete, e atrai olhares dos frequentadores. Entre eles Jairo, Apuqui e Mequetri. Uri ignora Leila e não se importa com o sofrimento da mulher. Karen fica com ciúmes ao perceber o interesse de Mequetri por Safira. A Oliabe percebe o interesse de Bezalel por Deborá, e o provoca. Bezalel e Deborá ficam um tempo. A soze não conseguem esconder a forte atração que sentem um pelo outro. Miriam diz para Oseias, que irá procurar notícias de Ana. Rancés conta Pazer sobre os sonhos que teve na noite anterior. Pazer diz que irá procurar o significado dos pesadelos e deixa Rancés angustiado. Bezalel diz a Deborá, que pretende ser um hebreu como todos os outros. Safira percebe que Karen está chateada e tenta uma aproximação. Amoz diz para Karen não tentar atrapalhar um possível contato entre Mequetri e Safira. Miriam vai até a casa de Judite, e se surpreende ao ver Ana. Tabirão e Datã tentam convencer Corá a contar para Apuqui sobre a volta de Moisés e Arão. Os irmãos vão até o palácio. Ikeni faz a guarda do palácio e fica estarrecido com a presença de Moisés em sua frente. Corá decide falar com Apuqui, mas em troca da informação, pede que o feitor o ajude a entrar na casa de Senete. Quarta-feira, 15 de março. Apuqui fica chocado com as informações passadas por Corá. Ikeni diz para Rancés e Nefertari, que Moisés está de volta. Todos ficam surpresos, especialmente a rainha. Rancés e Nefertari ficam incrédulos com a notícia do retorno de Moisés. O faraó fica maravilhado com a notícia e pede a Ikeni trazer Moisés, mas impede a entrada de Arão no palácio. Apuqui fica muito irritado com a notícia e Corá diz para o feitor que ninguém pode saber que foi ele quem deu a notícia. Apuqui conversa com outro feitor para dar a impressão de que acabou de saber da notícia. Apuqui conversa com outro feitor para dar a impressão de que acabou de saber da notícia. Apuqui vai até Calebe, Oseias, Itamar e Eleazar para tirar satisfação. Moisés conversa com Arão e decide entrar sozinho no palácio. Nefertari decide deixar o faraó a sós com Moisés para não reencontrar o seu antigo amor. Apuqui conversa com os filhos de Arão e manda um recado para o escravo retornar para o trabalho no dia seguinte. Datã dá em cima de Deborá e não esconde o ressentimento que sente por Corá após ele ter se engraçado com Safira. Quinta-feira, 16 de março. Abirão pede para o irmão manter a calma, pois eles precisam de Corá. Aoliabe diz não suportar o jeito como Datã olha para sua irmã Deborá. Eldade diz para os outros escravos que acredita que Corá é um traidor. Angustiada, Nefertari conta Caroma sobre o retorno de Moisés. Moisés e Rancés finalmente se reencontram na sala do trono. Miriam fica feliz ao ver Ana bem e conta que foi Oseias quem a mandou. Gaiji manda Shibali contar a Leila sobre o retorno de Moisés. Rancés e Moisés conversam amigavelmente, matando as saudades que sentiam. Pazer fica preocupado com Nefertari ao saber do retorno de Moisés. Shibali conta para Leila e Enutimiri sobre a volta de Moisés e as deixam espantadas. Enutimiri entra na sala do trono, olha Moisés por um instante e se abraçam emocionados. Karen se encontra com o filho Baque e o garoto pede a ela que o leve para sua casa. Os dois têm uma dura conversa e se abraçam. Nefertari diz a Pazer que está muito confusa com a volta de Moisés e chora nos braços do pai. Karen e Safira conversam amigavelmente e a mãe de Baque confessa que sentiu ciúmes dela com Mequetri. Bina tenta convencer Corá que ele agiu mal ao contar para Pukir sobre o retorno de Arão. Sexta-feira, 17 de março. Miriam, Kaleb e Oseias se preocupam com a demora de Moisés no palácio. Arão se nega a ir trabalhar na obra e diz que somente acata as ordens de Deus. A Pukir descobre que Miriam esteve em sua casa e fica furioso com Ana e Judite. Paz coloca Mequetri contra a parede e pede para o marido contar a verdade para ela. Bezalel decide ir para a obra junto com seus familiares e Auliab zomba dele. Nefertari entra belíssima na sala do trono e se reencontra com Moisés, que a olha, como uma amiga. Já Nefertari luta para disfarçar a emoção por estar diante do seu antigo amor. Nefertari diz a Moisés que ficou muito feliz com o retorno dele. Rancês diz para a rainha que Moisés, além de ter virado pastor, se casou e tem dois filhos. Nefertari demonstra a frieza, que é notada por Enutimiri e Rancês. Eliseba, Nadabe e Eleazar dizem a Arão que Corá pode ser um traidor. Miriam diz a Oseias que Ana doeceu de amor por ele e deixa o rapaz irradiante. Ana e Judite se alegram com a notícia da chegada do libertador e deixa Apuqui furioso. Corá e Bina falam sobre a volta de Moisés e o chefe dos escravos diz não acreditar que ele é o libertador. Bina diz que o marido está com inveja e ele a chama de inocente. Moisés diz a Rancês, Nefertari e Enutimiri que ficará hospedado na vila dos hebreus e deixa todos espantados. Rancês diz que irá nomeá-lo conselheiro. Moisés desconversa e diz que precisa voltar à vila. Arão e os filhos ficam angustiados com a demora de Moisés em voltar para a vila. Tais pressiona Mequetre novamente e pede para o marido contar a verdade. Cínico, ele diz que comprou uma joia para ele e tem saído para acompanhar a fabricação da peça, deixando a mulher arrependida por desconfiar do marido. Deborã não consegue mais esconder o encantamento por Bezalel e deixa o irmão Auliabe. Ainda mais incomodado. Enutimiri e Moisés conversam e a princesa conta tudo sobre Ionete e Nefertari, deixando. Moisés está recido. Ur entra no quarto e Moisés nota a intimidade dele com Enutimiri e fica feliz por sua mãe adotiva. Bina fica enfurecida ao ver Corá saindo arrumado para a casa de Senete. Rancês pergunta Nefertari se ainda tem problemas mal resolvidos com Moisés e deixa a rainha encabulada. Corá vai até a casa de Apuqui, para cobrar a promessa, e coloca-lo para dentro da casa de Senete. Bina conta da Tan, que Safira está trabalhando na casa de Senete e deixa o exemplo cunhado em Choque. Se você chegou até aqui é porque gostou do conteúdo. Vou pedir que você se torne um inscrito aqui, para não perder mais nenhum resumo. Deus abençoe sua semana.